Fala galera, Marcos nada, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Rush E boa tropa, hoje a gente vai fazer um mega raid aqui galera Nessa base gigantesca de clã Zerg Bem, é isso mesmo galera, raidando pela primeira vez uma base Zerg Raidando solo né tropa, nessa série solo pra vocês aí galera Eu sempre quis raidar uma base grande dessa tropa Mas eu nunca tinha loot suficiente né Só que dessa vez galera, eu tenho muito loot lá na base tropa E como eu falei pra vocês, o servidor já tá pra entrar em... Em wipe né galera, então eu tenho que gastar aqui loot o mais rápido possível né Esse clã aqui galera, aparentemente, eu não sei se eles já quitaram do servidor O que tá acontecendo galera, já tem um dia e meio mais ou menos que eles estão offline E eu vou aproveitar pra poder dar aquele famoso raid né bem Então vai acordar na praia mesmo tropa Tô fazendo aqui a parte elétrica do Jarvan tá tropa Lembrando pra gente nós que eu tenho um baú de pólvora lá na base Na verdade um pouco menos de um baú tá galera Então eu não sei se o luxo vai ser suficiente Que aqui eu vou ter que raidar na C4 tá Essa base ela é inteiramente por dentro Ela tá feita de metal de alto tá galera No caso de steel né Então eu não sei se eu vou ter luxo suficiente pra poder raidar ela Acho que vou trazer outro rastreador galera Só do aí não vai adiantar não viu Se esses caras ficarem online não dá tempo nem de eu pegar meu luxo e conseguir correr Bom, vou vim de L também Mas mesmo assim galera, esses caras de clã geralmente jogam bem né E sempre nesse tipo de clã grande assim ó Que é muito grande, sempre tem um que é hack no meio né Aqueles hacks que dá aqueles sprays sem recolho das armas né tropa Que é o famoso velho né Aqueles velhos que jogam jogo ainda hoje O famoso idoso dos jogos né bem Do famoso idoso do rancho Que não enxerga direito Aí o que que acontece? Eles tem que usar hack pra poder enxergar né Pra poder saber onde tá os players Veja agora no meu loot aqui galera Eu vou lá na base agora Vou ter que comprar um L que meu L já quebrou E vou lançar os mísseis MLR aqui primeiro galera Pra poder quebrar esse muro, esse tipo de coisa ali Pra poder ver também se dá dano na base né galera Quanto mais dano a gente fica melhor pra raidar né Porque se der bastante dano Quebrar alguma porta, alguma coisa Alguma parede que quebrar galera Aí já vai ficar Eu já vou ter certeza né Que eu vou conseguir raidar essa base Conseguir raidar que eu falo pra vocês galera É a questão do luxo de raid tá Não sei se vai ser suficiente Dá uma olhadinha aqui pra mostrar pra vocês ó Esse muro aqui de madeira né tropa Vou fazer a marcação aqui rapidinho Chegar bem pertinho do muro Aí você consegue marcar aqui galera Ó já tinha marcado errado aqui tropa Ó onde eu tinha marcado lá ó Totalmente errado Também que eu não consegui nem chegar mais perto né galera Ó vai ser mais ou menos aqui Vai ser pra frente né É um pouquinho pra frente ó Vai ser mais ou menos aqui assim É bem aqui assim ó Beleza Bom agora vamos lá lançar os mísseis MLR né tropa Chegando aqui já na base militar E vamos lançar o nosso famoso mísseis Tem que ter aqueles bootzinhos pra matar aqui também né Eu já tinha até deixado uma cama galera com essa arma aqui E algumas bandagens tá E seringa também Então não precisei de vir aqui Lá da minha base Vim aqui pra fazer tá galera Eu tenho a cama ali Só dou a liberação e vem aqui correndo e faço É dessa vez eu não tenho 12 mísseis fechados lá na base No caso pra eu me lançar aqui Mas eu tenho se não me engano 11 ou 10 tá Liberando ele liberando ele morre Morre o outro safado Morreu a bosta Ah tinha respeito alto também Bom o certo galera É você ter os 12 mísseis MLR tá Que é o máximo que você consegue mandar de uma vez só tá Porque a cada 6 ele fica num quadradinho né Então você consegue colocar somente 2 quadradinhos Ou seja Você só consegue colocar 12 por vez Lançar 12 por vezes tá Deixa eu jogar tudo fora Não vou nem pegar luxo nenhum Esse computador eu vou pegar Que dá lixo tecnológico né troca Eu preciso muito de lixo tecnológico Pra fazer Painel solar esse tipo de coisa Até lá naquele jarvão galera Eu coloquei painel solar pra poder carregar a bateria Que eu não sei quanto tempo eu vou durar naquele ride Opa mais lixo tecnológico Dizem que esse lixo aí galera É bom fazer bateria Fazer essas coisas de Opa mais aqui ó Já tem 6 Computadorzinho também É bom pra fazer rastreador Opa É isso Booth vai Só na cabeça Só na testa do boot Ih morreu igual a bosta Platina Espeito alfa bem Platina Ah o porquinho Ih merda Ferrou Então liberada Liberada Corre não seu bosta Ah porco nojento Sai daqui porco Eu tô fazendo avançado Meu dor do céu Socorro Vou acabar morrendo por causa desse porco aqui galera Não não é possível Vai Vai Socorro Toma morreu Morreu vai vai Usa vira rápido Meu Deus Estou sangrando Estou com 12 sangrando Se aparecer outro boot aqui já era Morrei com a bosta Meu pai amado Ih tô morrendo de fome também Meu Deus do céu Aí ferrou Ainda bem que nenhum outro boot ruchou galera E eu não podia sair pra fora Geralmente quando você dá um tiro assim Que eles correm Você tem que correr ruchar galera Porque se você ruchar Você consegue pegar ele rilando né Ele usando seringa Alguma coisa assim Aí você consegue matar ele bem fácil Agora se você ficar ali esperando Ele vai lá É Usa a seringa bem rápido E volta pra te matar Ele acaba conseguindo te finalizar Ó Tem outro ali já Sempre tem que fazer a militar aqui troca Com o silenciador Pra não chamar a atenção de outro player Morreu com a bosta Pra não chamar a atenção de outro player né Se não o cara vem aqui já Te dá aquele contrair raio E você já toma o famoso Apesar que esses boot aqui atirando também Eles não usam o silenciador né Opa Mais uma seringa Beleza Arraso bate e joga fora Munição Beleza Munição eu vou precisar Porque já tá acabando a munição E eu vou deixar a minha arma ali Pra ele me fazer de novo né galera Que eu vou precisar fazer outra vez Aqui não tem mais nada Não tem nenhuma caixa aqui Opa Opa Acelera 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 Meu Deus do céu Tá me acertando aqui Cadê ele Opa Ele tá ruchando Liberada Morreu com a bota Morreu com a bota Deixa eu não respeitar alfa bem Ih eu tô sangrando de novo Meu Deus do céu Se tiver outro ruchando Morro de novo Sempre por um trisco bem Salve por um trisc Mas um triscinho que já era Morri igual a bota Olha o outro ruchando ali ó Liberada 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 Não tô mais ruim de tiro não Seu bota Respeita a minha história Plotinowski Bom eu acho até galera Que pelo tempo de jogo Que eu tenho Eu já tô bem melhor No pvp Eu tô praticamente 100% melhor Do que eu tava antes né Botei outra parte E não tem nada Meu Deus do céu Socorro Libera dano Libera dano Libera dano E vai Põe a cara lá E vê que eu te sigo Troca eles rucham Corre Socorro Acelera Isso Rucha 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 Vai morrendo Vai Rucha Liberada 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 Vai morrer Vai morrer Respeito alfa bem Joga fora Joga fora Pô bem que eu tô morrendo De sede também galera De sede não De fome né Joga fora Aí sei lá Pesca galera Já terminou Matar os boots aqui Fui lá Guardei minha arma Já voltei Ih tem mais boots ainda Mas não é possível Vai acelera bem Coloca os mísseis rápido Vai 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 Tem onze Tem onze Falta um só pra dar doze Mas tá de boa Aqui beleza Mira Mirar 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 Cadê a mira Cadê a mira Meu Deus do céu Acho que tá certinho É só lançar os mísseis agora Bom Disparou Na hora que a gente vê Vai demorar um pouquinho Pra sair né Olha que coisa mais linda galera Meu Deus Vai dar suicidar Vai vai nascer na cama Rápido 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 Vamos acelera Acelera Vai vai Nasce 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 Ah É mentira Nesse local aleatório Ah Agora tem tempo Pra dar liberação de novo Ah não Galera Aí complicou Não vou ver os mísseis Caindo lá na base O problema é que se eu errar Os mísseis Eu não vou conseguir saber Se eu errei né Onde que eu errei né Vou pegar uma escadinha aqui Pra ver se quebrou alguma coisa né Se quebrou A gente já pega a escada Já sobra lá pra dentro Pra começar a buscar o loot né Ela tá chovendo também Chovendo tá relampiando É bom que cobre um pouco O barulho né Vai não quebrou Os portão aqui não O muro Ué 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 galera Não quebrou o muro não Não quebrou a base também Parece que não fez nem efeito Será que eu errei tanto assim Ah meu Deus O problema é que eu não consegui ver né galera É isso que é o problema Ó não deu dano na parede não Ah mas não é possível Será que eu acertei totalmente fora não Não errei tanto assim não Nem deu dano em nada As parede tá tudo normal Meu pai amado Opa aqui tá com dano Pô mas acertei pra cá Eu quebrei meu pó No jarvan Não Ah aqui galera Quebrou pro lado de cá ó Nossa mas eu lancei bem errado Isso aqui galera Ixi deu pouco dano ó Fez nem cosca na base Não galera Eu vou farmar a missa de novo E vou fazer de novo Ó tropa Eu não mostrei pra vocês aqui no vídeo galera Mas eu peguei o luxo dessas forjas E tava cheio de metal De alta E metal normal Fragmentar né galera E também De sufur Sufur não tinha muito não Tinha se não me engano 3 ou 4 casos só de sufur Queimado já né E metal tinha bastante tá O que não tinha muito Era metal de alta e sufur As porgas deu pouco dano galera Nossa Nem é feito na base praticamente Agora eu tenho que raidar Vou raidar na C4 mesmo galera Mas primeiro eu vou Buscar mais míssil meu LR Lembrando também Pro vídeo não ficar muito longo Eu vou salvar esse vídeo pra vocês Em duas partes tá Então eu vou postar uma parte Agora na parte da manhã E a outra parte Amanhã na parte da tarde aí Tá bom 7 horas da noite Como então é isso galera Não vou nem na base Buscar as bombas agora não Vou lançar mais míssil meu LR aqui ó Tem pouco né tropa Mais um pouco Que ideia aí se eu acertar Se eu acertar dessa vez Que já vai ajudar bastante né galera É menos bomba Que eu vou precisar acertar né Tô com duas armas aqui Porque eu tinha morrido Eu tive que voltar lá Na cama e pegar outra arma Beleza Não Ah galera Eu lancei no mesmo lugar No mesmo lugar lancei Ah poxa vida Vou até deixar a arma pra trás agora Ah toma banho Meu Deus Eu esqueci da mira tropa De arrumar a mira Olha lá os míssil indo lá ó Ah e com Ah não galera Aí é muita cagada Tal do platina né Só faz platinagem né tropa Não tem jeito Platina só faz platinagem bem Vai portável logo Os míssil já tá chegando aqui Meu Deus do céu Agora dá pra ver certo Onde foi que eu lancei da outra vez Ah galera Que porcaria Cadê os míssil Cadê os míssil Tá chegando Tá chegando Ó lá galera Eu errei totalmente ó É um ou outro só Que pegou fora também Não errei tanto assim não Por que que não deu tanto dano na base Será que é porque a base é muito grande Olha aí ó Não deu nem dano não Não fez nem cosca Caraca galera Ah não Aí complicou Poxa viu Mas também fiz cagada Viu tropa Era pra ter mirado certinho É galera Vou ter que levar na barba Vou ter que levar na sequência Não tem o que fazer não Meu Deus Não consigo pular aqui Meu Deus do céu Vai pula hein Crenca Nossa que ódio Que eu dou dessa janela Ô bug esgramado Viu Vai vai Pula a janela caramba Ah galera Agora eu tô trancado Eu tenho que dar liberação O problema que se eu der liberação Agora eu vou ficar com tempo Que eu acabei de nascer na cama Bom mas enfim galera Agora eu vou lá na base Buscar o resto das bombas E vou começar a raidar Tá bom Então eu vou postar pra você No vídeo de amanhã Se inscreve no canal Valeu e fui